Agora vamos às últimas informações sobre a Covid-19 aqui no nosso estado com a repórter Paloma Poeta. Boa noite, Paloma. Oi, Simone. Muito boa noite pra ti e pra todos que nos fazem companhia no Rio Grande Record desta quinta-feira. Vamos começar, então, falando da situação do Hospital Mãe de Deus. A gente hoje tem como entrevistado o doutor Fernando Starosta de Valdemar, que é diretor médico aqui do hospital. Começo lhe dando boa noite, agradecendo pela sua participação ao vivo aqui no programa, doutor. E lhe perguntando, claro, qual o atual cenário aqui do hospital com relação à Covid-19. Boa noite. Nesse momento, na data de hoje, nós temos 65 pacientes internados com quadro de Covid-19. 34 desses pacientes estão nos quartos, nas nossas unidades de internação, e 31 pacientes no centro de tratamento intensivo. Desde que começou a pandemia, já foram mais de 850 pacientes que internaram, e na sua grande maioria tiveram alta, se recuperaram, e estão com suas famílias e voltaram para suas vidas. Uma boa notícia, portanto. UTI, leitos Covid-19 não estão lotados, não estão operando em 100%. Não estamos operando em 100%. A gente segue se dedicando muito para oferecer tudo o que as pessoas precisam de uma forma eficiente, né? Para que sempre que for necessário, a gente possa atender de forma integral a todos que nos procurarem. E a gente sempre reforça também, doutor, que apesar de Covid-19 ser algo que a gente está tentando combater no momento, as outras doenças não deixaram de existir, né? Então é importante que as pessoas não deixem de fazer seus tratamentos, de procurar ajuda. Como que está funcionando o atendimento de outros casos, de outras situações, cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, por exemplo? Perfeito. A gente tem um compromisso de continuar atendendo a todos que precisam, né? E a grande maioria das pessoas que a gente atendeu de março para cá não foram pacientes de Covid-19, né? São pacientes de cardiologia, de neurologia, das mais variadas especialidades cirúrgicas. Então, há muito cuidado em separar as pessoas nos acessos do hospital, né? As pessoas que podem ter algum sintoma de Covid e nos procuram, elas entram para um lugar diferente das pessoas que vêm para fazer os outros tratamentos, os outros exames e as cirurgias. E internamente no hospital, a gente segue tendo o máximo de cuidado para que os fluxos de circulação sejam bastante separados. Uma das coisas que a gente usa bastante é uma triagem dos sintomas, onde a gente pergunta ativamente, não só para os pacientes de Covid, mas para os outros e familiares e visitantes, sobre sintomas que podem ser relacionados ao Covid-19 e a gente não deixa essas pessoas circularem onde a maioria das pessoas estão circulando. Com isso, a gente pode garantir que é um atendimento a todo mundo que precisa, né? E num número que é sempre muito superior aos pacientes que estão no nosso fluxo de atendimento do Covid. Algo importante também. Preciso lhe perguntar com relação ao que se percebe desde o início da pandemia, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, dos registros que a gente tem. O senhor diria que a situação já foi pior, o pico talvez já tenha passado dentro do que a gente tem até o momento, estamos descendo. Qual seria o atual cenário aqui no Mãe de Deus? Para nós, os meses de julho e agosto foram bastante intensos. O mês de setembro tem sido um pouco melhor em relação à quantidade de pacientes atendidos, tá? E esta semana de setembro já melhor que a primeira semana de setembro. Então, a gente sempre tem muita cautela para firmar qualquer conclusão, né? Mas é um fato que nos deixa um pouco mais animados, porque o nosso desejo é o mesmo de toda a população, né? Que o pior possa ter já realmente ficado para trás, que a gente possa o mais rapidamente possível estar voltando à melhor normalidade que a gente possa ter. Claro, a torcida de todos nós. Doutor, lhe agradeço pela participação aqui no Rio Grande Record ao vivo e pelas suas informações. Doutor Fernando Estarosta de Valdemar, que é diretor médico aqui do Hospital Mãe de Deus. Simone, a gente aproveita também para atualizar, então, conforme os dados do boletim mais recente da Secretaria Estadual da Saúde. Nas últimas 24 horas foram notificados mais 3.883 casos e 47 mortes, mas que, claro, não ocorreram nesse período. E sim, tem mortes aí, óbitos que foram registrados em julho, mas que acabam tendo uma notificação tardia. Então, na verdade, é o período de notificação e não de acontecimento. A gente sempre faz questão de reforçar isso também. O total agora no Rio Grande do Sul, 151.392 casos de Covid-19 notificados e de mortes, 3.929. A taxa de recuperados, que a gente também faz questão de informar aqui, é de 91% dos casos. Isso significa que 138.272 pessoas são consideradas recuperadas da Covid-19. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul, conforme o mapa da Secretaria Estadual da Saúde, neste momento, é de 77%. O que significa o seguinte, claro que nem tudo isso é Covid-19, menos da metade. Dos 2.559 leitos disponíveis, 1.970 estão ocupados, 898 por casos de coronavírus. E o hospital que tem preocupado, no momento, aqui em Porto Alegre, é o Hospital São Lucas da PUC, que os leitos Covid fora de UTI já estão na taxa de ocupação de 109%. Voltamos com você aí no estúdio, Simone. Ok, obrigada pelas informações, Paloma Poeta.